ozeias 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 a palavra do senhor que veio de ozeias filho de br br nos dias de usias jotão acais ezequias reis de judá e no dia do jebo o filho de joais rei de israel enquanto o senhor falou no princípio ao zé e disse o senhor ao zé vai tomar uma esposa de prostituições e os filhos da prostituição porque a terra porque a terra se prostituiu apartando todo apartando-se do senhor ele se foi pois e tomou a gome filha de bilim e ela concedeu e lhe deu o filho ele disse ao senhor põe o nome de jeseréu porque daqui a pouco visitarei o sangue de jeseréu sobre a casa de geu e parei cessar o reino da casa de israel e naquele dia que quebrarei o arco de israel no vale de jeseréu e tomou ela e concedeu e deu a luz a uma filha e o senhor disse ao zé ponte o nome de lo roana 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 porque não tomarei mais a compadecer-me na casa de israel e nem perdoarei de maneira alguma mas mas na casa de judá me compadecerei e os falo e salvarei pelo senhor seu deus pois não os salvareis bem não salvarei pelo arco nem pela espada nem pela guerra nem pelos cavalos nem pelos guerreiros hora depois haver desmandado lo roana roana concedeu a uma luz um filho e o senhor disse ponte o nome de lo a mim pois vós não sois meu povo nem eu sou vosso deus tomar o número dos filhos de israel e será para a areia do mar e não que não pode ser medida nem contada e no lugar onde lhe diziais vós não sois meu povo e lhe e se lhe dirá vós sois filhos de deus vivo e os filhos de judá e os filhos de israel juntos juntos se congregaram e constituíram sobre si só uma cabeça e substituí e subiram e subiram da terra pois grande será o dia de jesígel ózéis disse a vós irmãos e a mim e vós irmãs de huama concedei com contendei com vossas mães contendei porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido para que ela afaste as suas prostituições da sua face e seus filhos adúlteros entre os seus seios para que eu não deixe despida e a reponha como no dia que nasceu e faça como um deserto e tome como uma terra seca e amate a sede até que seus filhos não se combateceram até os seus filhos não me compadecerei porquanto seus filhos são de prostituição porque a sua mãe se prostituiu aquela que os concebeu ouve ouve-se torpemente porque diz irei após os seus amantes que lhe dão o meu pão e a minha água e a minha lã e o meu linho o meu óleo e as minhas bebidas portanto eis que lhes cercarei o caminho com espinhos e contra ela levantarei uma sebe para que ela para que ela não ache as suas veredas ela irá ela irá em seguimento aos seus amantes mas não alcançará busca buscará-los a mas não os achará então dirá irei irei e voltarei ao meu primeiro marido porque melhor porque melhor porque melhor lá então do que agora muito forte ora ela não conhece que fui eu o que lhe dei o grão e o vinho o azeite e que lhe multipliquei a prata e o ouro e que lhe usaram e eles que eles usaram para baal portanto tomei a tirar o meu grão e ao seu tempo e ao meu vinho ao seu e ao seu tempo determinado e arrabatarei a minha lã e o meu linho com que cobriram a sua nudez e agora cobrirei a sua a sua é vileza a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes e ninguém vi livrará da minha mão também farei cessar todo o seu gozo as suas festas as suas luas novas os seus sábados e todos os seus e todas as suas assembleias solentes devastarei devastarei a sua vinda e a sua figueira do que ela diz e está a praga que deram os seus amantes eu pois farei delas um bosque e as feras do campo as devorarão castigalaei pelos dias dos balalis nos quais elas lhe queimavam incenso e adornavam com as suas arrecadadas e as suas joias e indo atrás dos seus amantes se esqueça de mim diz o senhor portanto eis que eu portanto eis que eu atirarei e levarei para o deserto e farei ao coração e falarei no coração e eu lhe darei uma vinha vinhas dali e no vale do arcor com as portas da esperança e ali responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que eu subi na terra do egito e naquele dia diz o senhor ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de baal pois a sua boca tirarei os nomes dos balalis e não mais se fará a menção deles esses nomes porque farei não naquele dia farei não naquele dia farei por eles aliança e as feras do campo e as aves do céu e com os répteis da terra e toda a terra tirarei o arco e da espada e a guerra e os farei deleitar em segurança e disposar-te-ei contigo para sempre sim diz e desaportar-te-ei contigo em justiça em juízo em amorável benignidade e em misericórdia e desaportar-te-ei contigo na fidelidade e concederais ao senhor e naquele dia responderei e naquele dia responderei diz o senhor responderei aos céus e estes responderão a terra e a terra responderão ao trigo e ao vinho e ao azeite e estes responderão a gisael E semaloei para mim a terra e compademiei com Lohuan e Lohami e direi, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. E diz o Senhor, vai outra vez, ama tua mulher. Amada, amada do seu amigo, adúltera com o Senhor, amo os filhos de Israel. Embora eles se desviem para outros deuses, amém e amém. Passado as uvas e assim eu comprei para mim tal mulher por 15 peças de prata e o homo, sei lá como é que chama, é o meio do servado. E lhe disse, por muitos dias ficarás esperando por mim e não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem, assim também que eu esperarei por ti. Pois os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem El-Eshon-Dé ou terra-fins. Depois se tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. E com temor chegarão nos dias do Senhor e a sua bondade. Eu já ouviu o pastor Salomão falar de Euséus? Ouvi a palavra do Senhor, vos filhos de Israel, pois o Senhor tem contenda com os habitantes da terra, para que a terra não há verdade, nem dignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalece e prejura, mentir, matar, furtar, adulterar, as violências, homicídios, sobre homicídios. Por isso a terra lamenta, e todo aquele que mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as árvores do céu, e até mesmo os peixes que parecem. Todavia ninguém que contenda comigo repreenda, pois contigo a minha contenda o sacerdote. Por isso tu o tropeçarás no dia, e o profeta contigo o tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe, e o teu povo será sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Ok. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Por quê? O que ele encontra na terra? Ouvi a palavra do Senhor, vos filhos de Israel, porque o Senhor tem contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, a música do mundo que você canta não há verdade, não há benignidade na música que você canta, a sua música é desproporcionalmente, não traz benignidade, traz egoísmo, traz medo e confusão, a sua música traz nem conhecimento, conhecimento de leitura, nem melhora, nem disfarça, só te prejudica. E a tua música, e a tua música, e a tua música até afasta do conhecimento de Deus. Quanto mais você lê essas músicas, quanto mais você canta essas entolações, mas canta, quanto mais você souber do mundo, menos conhecimento você vai ter de Deus. Ah, o que ganha? O que se ganha? Só prevalece para... Eu sei, já já. Só, ó... Esse Osas aqui está com um texto do Brasil, olha bem. Só te prevalece para te prejudicar o mitir, o matar, o mitir da política, o matar da dinplência, o furtar desses cracudos, e o adulterar das mulheres que não querem. Bora almoçar?